O PSD propõe a diminuição das taxas marginais do IRS do primeiro ou oitavo escalão. O que é que esta proposta significa? Que o que se paga em impostos em cada um destes escalões diminui. Esta é uma medida de justiça para com as pessoas. E esta medida pode ser implementada já. Como é que esta medida tem impacto na vida dos portugueses? Vamos a dois casos práticos. Numa família em que cada um dos sujeitos ganhe cerca de 1.411 euros por mês, haverá um benefício anual de 235 euros. Também numa família com um rendimento superior à média, em que cada um ganhe 2.822 euros por mês e que assim paga mais de IRS, haverá um benefício anual de 741 euros por ano. Os portugueses podem contar com o PSD ao lado das famílias da classe média, que está totalmente asfixiada por impostos.